Música Lendas Brasileiras Sassi Editora Girassol Narração Bibliotecário Guilherme Martins Era uma vez um Sassi Um só? Não, vários Negrinhos baixinhos e carecas Com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça Ninguém sabe dizer ao certo quantos Sassis existem Mas o povo conta que todos eles nasceram pulando Em uma perna só Em uma noite daquelas com trovões e tempestades no meio da mata Após sete anos de gestação dentro de gomos de bambu O último a nascer pulou no lombo de um cavalo Agarrou a crina e saiu pelo pasto a toda velocidade Enquanto o pobre cavalo só se preocupava em cavalgar O danado do Sassi aprontava a primeira de suas travessuras Ele fez vários nós na crina do animal E isso foi só o começo Com o passar do tempo O Sassi começou a aparecer na estrada Para assustar os viajantes De repente, do nada Ele assobiava e deixava quem estava passando por lá Morrendo de medo Quando o Sassi entrava nas fazendas Era um terror Ele derrubava o leite tirado das vacas Quebrava os ovos do galinheiro Abria porteiras Escondia coisas E o pior de tudo Atirava brasas nas pessoas Que saiam pulando E o pestinha não parava de dar risada Certo dia O Sassi saiu girando em torno de si mesmo Parecia um peão E provocava redemoinhos de vento Algumas pessoas que estavam por perto Comentaram ao ver a ventania O que será aquilo? Um ciclone? E um homem respondeu Que nada É um Sassi Um Sassi Até hoje não se sabe Como os Sassis podem fazer tanta bagunça Mas o povo comenta Que eles continuam aprontando Suas travessuras Em todos os lugares Por onde passam Tem até uma história De um garoto Que vivia no interior E fazia sempre a ordenha das vacas Mas quando acabava o serviço Batia uma ventania muito forte Que virava todos os baldes Irritado e cansado De perder todo o leite O garoto comentou com seu avô Eu não sei o que acontece Depois que faça a ordenha Sempre aparece um redemoinho E derruba todo o leite E o avô respondeu É o Sassi Só pode ser o Sassi Então O avô explicou para o netinho Tudo o que sabia sobre os Sassis Desde o nascimento deles Até a parte mais importante O jeito de capturá-los Para prender um Sassi É preciso jogar dentro do redemoinho Um rosário de manto bento Ou uma peneira E quem consegue pegar a carapuça do danado É recompensado com a realização de um desejo O garoto ficou todo animado Com a possibilidade de realizar um de seus desejos Por isso Tratou de pedir que o avô o ajudasse a capturar um Sassi Quando estiver na hora da ordenha Eu tiro o leite E você fica escondido Segurando a peneira Quando aparecer o redemoinho Atira a peneira bem rápido O Sassi vai ficar preso E é nessa hora Que você vai pegar a carapuça dele Ensinou o avô Na manhã seguinte Enquanto seu avô tirava o leite da vaca O garoto ficou escondidinho Até que o Sassi apareceu Dentro de seu redemoinho de vento Peguei vovô Peguei o Sassi Disse o menino Já com a carapuça do danado nas mãos Devolva a minha carapuça Gritou o Sassi Eu devolvo a sua carapuça Se você prometer Nunca mais derrubar o nosso leite Eu prometo Eu prometo E também nunca mais vai estragar os alimentos Concordo Respondeu o Sassi Mas não conte pra ninguém Porque os Sassi são malvados e bagunceiros E eu não posso ser um bom menino O Sassi recebeu a carapuça de volta Entrou no seu redemoinho de vento E sumiu Em certos dias Logo quando acorda O garoto vê cavalos com nós nas crinas E um ou outra porteira aberta Mas os ovos estão sempre nos ninhos Ah! E ele nunca mais perdeu o leite da ordenha Pelo jeito Ao menos um Sassi Deixou de ser tão malvado e bagunceiro O que é 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 que é